Demonstração da Lei de Charles Esse balão aí ficou um tempo na água gelada, ele tem ar bastante frio dentro dele. Agora ele é colocado na água fervente e olha só o que acontece com o volume. E o que vai acontecer se tu levar esse balão que está quente de volta para a água gelada? O que vai acontecer quando o ar dentro dele esfriar? Observa aí, esfriando o balão. O que aconteceu com o volume? O que aconteceu com o volume?